Bom, tô muito feliz aqui, né, em Brookhaven, cheguei aqui recentemente e estou adorando essa cidade Bom, o problema é que eu não conheço ninguém daqui, né, eu sou nova nessa cidade Bom, eu sou bem famosa e, assim, eu acho que eu devo ter algum, sabe, seguidores aqui também Falam que muitas pessoas estão daqui, né, então talvez eu encontre muitas pessoas Bom, acho que eu queria, tipo assim, alguém, sabe, pra me mostrar a cidade e tal Ah, oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Star Olha, eu já cheguei aqui com a sua agenda e, bom, hoje o dia tá bem cheio pra você, viu? Você precisa fazer alguns stories falando que já tá em Brookhaven Você precisa também fazer uma sessão de fotos e uma publicidade também Tá bom, tá bom, então, bom, o que é pra fazer agora, então? Primeiro na lista É melhor os stories, né, que vocês já estão aqui, o pessoal falou que seria bom avisar onde você mora agora Bom, eu vou te dar uma licença, licencinho, Lu, ó Tá bom, então, bom, vou pegar aqui meu celular, né, e mandar stories pro pessoal Bom, prontinho Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lu, a Star E, bom, gente, finalmente cheguei aqui em Brookhaven Bom, eu sei, né, que muitos de vocês aqui, meus seguidores, são de Brookhaven Então, bom, e tomara que a gente se encontre em algum lugar aí Beijinhos Prontinho, aqui, agora eu vou postar Prontinho, é hashtag Brookhaven Bom, tomara que eu encontre bastante pessoas aqui, né, e faça amizades Bom, agora eu acho que eu tenho que ir pro shopping agora Nossa, eu não acredito, mentira que a Eloy Star está em Brookhaven Não, pelo amor de Deus, ela é minha youtuber favorita Não, não tô acreditando nisso, não Não, não tô mesmo, não Nossa senhora, eu assisto o vídeo dela todos os dias Eu e minha amiga, a gente se reúne pra assistir os vídeos dela também Eu não acredito Não, eu tenho que contar pra minha amiga uma coisa dessa Não, meu Deus Ô, Tainara Oi, amiga Tainara, você não acredita, menina Quem foi que está desesperada? Não, você não vai acreditar quem tá aqui em Brookhaven Quem? Eu, a Star O quê? Meu Deus, eu sou muito fã dela Ai, querida, eu também sou, né E eu vi nas stories dela que ela tá aqui em Brookhaven Ou seja, ela já tá morando aqui Ela falou que tá morando aqui Então, ela falou que espera ver alguns, né Alguns dos inscritos dela aqui Ai, eu não acredito Você sabe onde ela tá morando? Sabe a casa que ela mora? Ai, Tainara Não, né A gente não pode descobrir isso Ai, eu queria ser amiga dela Ah, eu também queria, mãe Você acha que ela queria ser minha amiga um dia? É tipo, você imagina eu e ela best Ah, ia ser legal Eu também gostaria de muito ser best dela, né Mas eu não sei Só se a gente encontrá-la um dia e sei lá, né É, né, se a gente der sorte Mas eu acho que eu vou ficar de olho aqui em Brookhaven, viu Ah, eu também vou ficar, né Quem sabe ela vai na minha loja Ah, pode ser, né Você vende roupas Então talvez ela possa ir na sua loja Mas eu também tô no salão Então talvez ela venha fazer o cabelo comigo Verdade, tá Se ela for na sua loja, você me fala Se ela for na minha loja, eu te falo, tá bom Ai, tá bom, amiga Bom, eu tô ansiosa já, né Porque você sabe A gente precisa muito ver ela Eu queria tanto tirar uma foto com ela Eu também não, tipo assim Ela é uma diva pra mim, sabe É uma inspiração Eu quero cursar moda por conta dela Ela me inspirou muito Ai, realmente Eu sei disso, Tainara Mas enfim, né Eu vou já pro meu trabalho Porque eu vou atrasar Aqui eu tenho uma unha pra fazer Das clientes, essas coisas Então, no horário de almoço A gente pode se encontrar, né Pode ser então, amiga Tá bom Então tchau, Tainara Tchau Meu Deus Eu não acredito que a minha fave está aqui Em Brookhaven Eu sou muito fã dela Eu espero encontrar com ela Quero ser amiga dela Meu Deus Vou ficar muito atenta Que ela vá na minha loja de roupas Bom, terminei de almoçar aqui Né Bom, acho que agora Eu vou pro salão, né Porque o Júlia, né Meu funcionário Sabe que eu organizo a minha rotina Falou que eu tenho que ir pro salão E depois, né Pra loja de roupas Então eu já tô chegando aqui Bom, aqui é muito bonito, né Essa cidade Olá, boa tarde Olá, boa tarde O que foi, moça? Meu Deus Calma, moça Você é Loistar? Claro Não, pelo amor de Deus Eu não acredito Eu não acredito que é você Sim, sou eu mesma Encarnioso Meu Deus Eu sou muito sua fã de verdade Meu nome é Beatriz Eu sou dona aqui, né Do salão Meu Deus Manda Prazer, Beatriz Você é linda, meu Deus Ai, você também Eu não acredito Eu vi seus stories hoje Aí eu fiquei pensando Nossa, será que eu vou ver ela na rua? E melhor Você veio no meu salão Eu tava falando com a minha amiga hoje É que aqui é o melhor salão de Brookhaven, né É o que falam por aí Ai, é verdade, né Modéstia a parte Realmente Olha, muito obrigada por ter vindo aqui Você não sabe o quão fã eu sou de você Eu realmente amo muito o seu trabalho Eu te assisto todos os dias Na hora do almoço Sério De verdade Olha, fica à vontade Você vai querer fazer o quê? Olha, hoje é por conta da casa Hoje é por conta da casa Não, eu pago Bom, acho que eu só vou querer fazer uma hidratação e uma escova Ah, tá bom Então vamos começar lavando o seu cabelo Ai Nossa, o Loi Star O seu cabelo é tão macio Eu nem achava que era tão macio assim Ai, obrigada, viu, Beatriz Ai, de nada Nossa E você tá em Brookhaven há quanto tempo? Ai, eu nem acredito que eu tô falando com você ainda Ai, eu acho que uns dois dias, sabe Por aí Eu comprei uma casa, assim E tô lá agora Eu acho que eu vou morar aqui por enquanto Nossa, que legal Bom É, vai ser maravilhoso isso, viu Você vai gostar muito daqui Aqui em Brookhaven tem coisas maravilhosas É, você vai gostar bastante É, passei um pouco aí pela cidade E a cidade é bem bonita mesmo Acho que depois daqui eu vou pra outra loja Ah, você pode ir na loja de roupas É a loja da minha amiga Se você quiser uma roupa bem fashion Lá tem roupa de grifo também Ai, eu vou lá mesmo, então Ai, ótimo Ela vai ficar muito feliz em saber Olha o seu visual Eu realcei seus cachos E eles ficaram maravilhosos Nossa, eles ficaram muito maravilhosos Sério Esse eu acho que foi o melhor salão que eu já fui Ai, sério Tira uma foto comigo Desculpa Claro Tudo bem Ai, por favor, tira uma foto comigo Tá aqui, ó X Ai, obrigada Eu já vou postar aqui Nossa, nem acredito de verdade De coração Obrigada, Eloá Você é tudo Sério Ai, você é incrível Obrigada, Beatriz Agora eu tenho que ir Tchau Foi um prazer te conhecer Tchau, Eloá Te acompanho até a porta Tchau Tchau Tchau, Beatriz Eu não acredito que eu acabei de vê-lo A história aqui na minha loja Eu não acredito Eu vou passar mal Vou mandar pra minha amiga Se arruma aí Que a Eloá tá indo aí Oxi A minha amiga falou Se arruma direito Que a Eloá tá indo aí Oxi, que estranho Olá O quê? Meu Deus do céu O que que foi? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você é Eloá Meu Deus Eu não acredito Ah, sim Sou eu Prazer Qual o seu nome? Eu sou a Tainara Seja muito bem-vinda Eloá Eu sou muito sua fã Viu Desculpa Eu tô assim É que eu te acompanho Há muitos anos E eu sou realmente Muito sua fã Ai, sério Que bom te encontrar Eu acho que eu encontrei Sua amiga agora Viu No salão dela Sério Por isso que ela mandou Mensagem pra mim Meu Deus Eloá Seja bem-vinda A minha loja Pode pegar A roupa de cortesia Que eu deixo Ah não Eu pago Fica tranquila Você tá morando Por aqui agora É, eu tô morando Por aqui mesmo Mas acho que vou ficar Por aqui por enquanto Você já fez alguma amizade? Ah, não Ainda não Eu sei que eu sou sua fã Mas a gente pode ser amigas Eu posso te mostrar A Brookhaven Eu posso fazer um jantar Hoje na minha casa Que tal? Claro Eu adoro isso Eu vou te passar O meu número Tá? Eu vou te passar O meu número aqui Vou fazer um jantar Muito especial pra você Tá bom Pode te comparecer lá, tá? Tá bom, então Agora eu vou comprar Minhas roupas, tá? É, tá bom Eu vou chamar minha amiga, tá? Não tem problema nenhum, né? Ah, claro Não tem problema nenhum Ai, tá bom Então, ai, meu Deus do céu Obrigada mesmo, Eloá Ai, meu Deus Eu não acredito De nada Você é amiga de uma famosa Bom, prontinho Tainara Aqui está Tá bom, viu? Muito obrigada Então, olha Não esquece, viu? Às oito eu vou fazer Um jantar muito especial Lá na minha casa Tá bom, então, Tainara Tchau Até mais Ai, meu Deus do céu Eu tô muito feliz Vou avisar a minha amiga Beatriz, Beatriz Oi, Tainara Você viu quem foi na tua loja? E você não sabe O que eu ia conseguir O que você conseguiu? Eloá Vai na minha casa hoje Às oito horas Eu vou fazer o jantar Meu Deus Eu posso ir, né, Tainara? Claro Eu te convidei, né, amiga? Então, olha Vai assim, ó Vai cheirosa Toma um banho, tá? Vou fazer um jantar Super especial lá, tá? Mas, amiga, eu tô sempre Precheirosa, né? Ah, é Deve ser assim Mas, enfim, tá? Vê se você vai, tá? Tipo assim Eu já troquei Número de celular com ela A gente tá, tipo assim Muito amigas mesmo Nossa, mas como assim, amiga? É que, assim Eu não pedi pra ela Pra ser amiga e tal Porque achei que ia ser Inconveniente Ai, minha filha A oportunidade da vida A gente só tem uma, né? Então eu fui pra cima É, você tem um ponto, amiga Mas tá bom Então vai ser ótimo A gente vai ser amiga de loucura Nossa, não acredito Quando você é amiga de influência Pois é Vou arrumar minha casa, tá? Te espero lá depois Tá bom Tchau, senhora Meu Deus Não acredito que eu vou No jantar Qual é a Loistar? Tipo, ela é uma das maiores Influencers, né? Ainda mais de moda Então, assim Eu tô muito ansiosa, né? Só achei que ela tá Ainda era um pouco diferente, né? Mas acho que ela é Porque ela já tá mais assim, né? Ela tá muito empolgada Vai ser na casa dela Consegui o número, né? É que ela já é mais caruda, né? Eu já não sou tanto assim, não Mas hoje eu vou indo pra casa Eu vou tomar um banho premium, né? Vou lavar cabelo Vou lavar o corpo todo Vou passar esfoliante Vou passar hidratante Vou ficar bem cheirosa pra ela Porque ela é muito cheirosa Ela é muito bonita E eu vou colocar uma roupa maravilhosa Nossa, eu não acredito Ela vai até fazer stories da gente Então tem que ficar bonita e cheirosa, né? Licença, senhorita Você gostaria que... É... Claro, né? Reservássemos uma mesa pra você E jantar nos melhores restaurantes da cidade? Ah, não É que, assim, eu conheci novas amigas E a gente marcou, sabe? Assim, um jantar agora Oh, sério? Maravilha, então, Elô Bom, se você quiser, posso te levar Senão você pode ir dirigindo Ah, posso ir dirigindo mesmo Você pode já... Você já pode ir liberado Você já tá liberado, tá? Oh, muito obrigado, então, Elô Com licença Amanhã tem gravação, tá bom? Tá bom, então E você pode escolher uma pessoa pra gravar com você Uma collab É... Fica da sua preferência, tá? Tá bom, então Estou indo, licenço Tá, tchau Bom, agora já vou indo, né? Bom, prontinho Já vou deixar aqui preparado, né? Pra eu gravar stories lá Pra vocês meninas deixarem Tainara Oi, pode entrar, viu? Seja bem-vinda à minha residência Oi, nossa, que casa linda Obrigada, viu? De nada Oi, cheguei Essa aqui é minha atriz Você conhece ela? Aham Eu conheci ela no salão É, olha, tô diferente Ó, tô até mais bonita Arrasou, viu? Mas a Elô arrasa mais Elô, eu sei, né? Ela arrasou muito mais Elô, bom, olha, você viu a foto que eu postei Nossa, nos stories? Sim Bombou, bombou Eu repostei, tá? No meu Ai, obrigada Gente, gente, vem aqui fora, tá? O jantar hoje vai ser aqui fora Nossa, amiga, você arrasou Ai, que chique Nossa, amiga, você arrasou muito Gente, o que vocês estão afim de comer? Olha, eu fiz carne e lagu, tá? E fiz frango cozido também Nossa Eu vou querer carne Então tu faz pra mim Eu gosto dos dois Dos dois? Então ela quer comer os dois Gente, tá, eu vou pegar ali Tá É Elô, minha amiga querida Vou pegar pra você, tá, Jamin Ô, Beatriz Você pode pegar pra você aqui na cozinha Ah, tá, né? Bom, Elô, fica à vontade Tá bom, então Bom, gostei muito dessas duas, né? Elas são bem simples Mas eu gostei muito delas Pra mim não importa Ó, Bia, tá aqui, ó Só pegar, tá? Ah, tá bom, amiga Mas peraí Você não vai me explicar o prato direito? Já falei Carne e galinha cozida Ah, tá bom Minha amiga sempre pegava o prato pra mim, né? Era assim A gente serve uma outra Quando eu tô na casa da pessoa, né? Quer dizer Quando eu tô na casa dela Ela me serve Quando ela tá na minha casa Eu sirvo ela, né? Mas ela só quer servir Elô Ah, tudo bem, né? Eu entendo É Elô, né? Ah, meu Deus, gente Ai, nossa Eu ia me sentar aí também, Tainara É, sério? É Mas também, sem problema Ah, não Aqui eu fico mais perto dela Tá bom, então Então, senta aqui Tá bom? Sem problema Sem problema Olá Eu queria saber uma coisa assim, né? Tipo assim, da sua profissão Assim, você é feliz É uma coisa que você ama fazer Ai, claro Eu amo fazer isso, sabe? Assim É um passatempo mesmo, assim Bom, falando nisso Eu posso fazer uns stories aqui com vocês? É, sim, comigo Faz comigo Faz comigo também Com as duas, né? É comigo, comigo A Beatriz, ela não leva tanto jeito quanto eu Ah, gente, tanto faz, né? Vem aqui do meu lado, Beatriz e Tainara Tá bom, aqui, vai X Dá licença, Beatriz Ah, tá, tá bom Aqui, ó Qual a roupa de vocês? Beatriz lindinha É, Tainara fofinha Nossa, mas nem Pronto Tá bom, tá bom Nossa, peraí, gente Eu vou no banheiro, viu? Tô com dor de barriga Tá bom, então Tô convidando a Tainara Me deu dor de barriga Ai, ai, viu? Ai, ai, meu Deus Ah, deixa eu falar uma coisa Oi É, a gente pode marcar mais coisas, né? Ah, claro A gente pode sair, sabe? Vocês são as minhas únicas amigas aqui também De Brookhaven Sério? Meu Deus do céu Ah, eu acabei de lembrar Também tem que falar uma coisa É, então É, o quê? Amanhã mesmo Eu tenho que fazer Tipo, uma colob Com alguém que eu quiser Sabe? Assim, eu tava pensando Em você E a Tainara Não Eu sou a Tainara, né? É verdade Mas vocês duas, sabe? Não, mas só eu Só eu Ela nem precisa nem falar pra ela, tá? É, por quê? Pra Beatriz Não precisa falar Porque É assim, a Beatriz Ela não leva tanto jeito Eu vou ser bem sincera Ah, ela não gosta de aparecer nas câmeras? Não, então nem fala pra ela Nem comenta Senão ela fica nervosa Ah, tá bom Então, tudo bem Amanhã eu te chamo na minha casa então, tá? É, tá bom então Ai, meu Deus Tudo certo Nossa, eu tô vendo a foto aqui, né? Que a Elu apostou Eu nem apareci direito Apareceu Ah, a Tainara me empurrou Meu Deus E olha que eu adoro tirar foto Agora eu gosto muito de aparecer nas câmeras, né? Eu gosto muito de gravar vídeos Então Tchau Tchau, Best Peraí, gente Peraí, eu já fui embora Beatriz, você demorou demais Tchau Tchau Beatriz, para com isso Que vergonha Por quê? É porque assim, né, amiga Eu demorei Tava com dor de briga mesmo O que você colocou nessa carne? Hoje não coloquei nada, querida Ai, você colocou alguma coisa aí Não, não coloquei nada Ô, amiga Agora que eu lembrei, né? Amanhã você sabe que dia é, né? Que dia? Amanhã é um dia feliz Feliz meus amigos Feliz Ixi Ô, Bia Mas eu não consegui Eu vou trabalhar em dobro Sério? Você vai trabalhar em dobro? É, tá complicado lá na loja Ah, amiga Sério, a gente sempre faz Toda quarta-feira A gente sempre faz O dia das amigas Ai, eu sei Mas é que Infelizmente eu não vou poder A gente pode marcar pra quinta? Ah, amiga Quinta? É, quinta-feira É porque eu vou ter muito pedidos, né? Muita cliente Ah, então a gente desmarca e vê outro dia, tá? Não, vai Pode ser quinta, então Olha, te vejo amanhã Então amanhã vamos almoçar juntos, pelo menos? É, tá Pode ser, pode ser Tchau Tchau, beijo Tchau, beijo Nossa, que estranho Bom, tá bom, né? Eu achava que ela ia poder Porque semana passada Quer dizer É, semana passada Ela falou que já estava marcado Que a gente ia lá no fliperama Mas eu achei estranho, né? Ela fala que agora está cancelado Que vai trabalhar o dobro Bom, tudo bem, né? Às vezes a gente tem imprevisto mesmo Meu Deus, a loja Me mandou mensagem pra ir pra casa dela Ai, meu Deus Eu nunca fui numa mansão Tô muito ansiosa Minha nova best Eu lá cheguei Oi Pode entrar Que casa linda Meu Deus Eu nunca estive num lugar tão lindo assim na minha vida Ah, muito obrigada, viu? Bom, é aqui que a gente vai gravar mesmo, viu? Ah, tá E o que a gente vai gravar? Tipo o quê? Dancinha? É, a gente pode gravar uma dancinha Sabe aquela dancinha que tá em viral? Ah, sei, sei, sei Então a gente pode fazer ela, né? É uma publi Aham É, tá bom Então bora lá dançar Coca-Cola é muito bom Coca-Cola é muito bom Meu Deus, ficou ótima essa publi, amiga É verdade, viu? Bom, agora eu vou postar, tá bom? É, tá bom Amiga, eu tava pensando A gente podia ir almoçar em algum lugar, né? Ah, verdade, né? A gente podia ir almoçar no The Brick Pode ser? Ah, The Brick? Tá bom É meio carinho Eu pago Ah, sério? Não vai te incomodar, não? Não, não vai me incomodar, não Ah, então vamos lá Vamos lá, amiga Ai, já é horário de almoço, né? Vou lá na loja da minha amiga Pra ver se ela tá lá Ou, né? Obviamente ela vai estar lá Porque ela falou que tava trabalhando dobrado hoje Vamos ver se ela vai poder pelo menos sair pra almoçar, né? Eu acho que sim Então eu vou lá na loja dela E eu já pego e busco ela Porque eu acho que ela deve estar tarefada A gente já vai lá assim mesmo Hoje deve estar o dia bem cheio pra ela Pra mim também foi Mas foi bem tranquilo e tal Oxi! Oi, Alice! Tudo bem? Oi! E aí? Cadê a Tainara? Ela não veio hoje? Ela não trabalha hoje não Quem trabalha aqui sou eu Inclusive tá bem vazio aqui Oxi! Que estranho A Tainara me falou que hoje é trabalho dobrado Oxi! Eu tava mentindo Que tá trabalhando dobrado que sou eu Nossa! Pois é, né? Nossa! Não acredito nisso Ela mentiu pra mim Então onde será que ela foi? Você sabe de algum lugar onde ela possa ter ido? Porque ela não me responde no WhatsApp Aí eu achei que com certeza Ela estaria aqui trabalhando dobrado Mas eu cheguei aqui Não tem ninguém Quer dizer, né? Não tem eu Ah, assim Eu vi as histórias dela E eu tava com uma tal de gelo lá E estar no debris Quê? Não, pera Ah! Giraram foto? Eu não acredito numa coisa dessa Eu vou lá agora Obrigada, viu? Tá de nada, viu Beatriz? Nossa, ela deixou eu esperando que a gente ia almoçar juntas Ela nem me respondeu Porque eu falei Vou passar aí pra te buscar Ela nem me respondeu Ela não fez nada E ainda trocou o dia das amigas Que a gente tem há anos, né? Toda quarta-feira Pra sair com a Eloá Tudo bem Ela podia estar inclusa Olha aqui o carro dela Não, a Eloá podia ter ido sim, com certeza Mas agora Não tá acreditando Eloá? É Oi, Beatriz Oi, Beatriz Tudo bem? Oi, tudo bem Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Nossa, Tainara Que bom te ver aqui, né? Você não atende minhas ligações Não atende nada Eu tava ocupada Tá fazendo publi Publi? Como assim? Publi? Calou ela Ela me convidou É Eu convidei ela Porque a Tainara Ela falou que você não queria aparecer Entendeu que você não gostasse dessas coisas Aí eu preferi não te chamar, né? Eu super adoro aparecer nas câmeras Quem tem vergonha é a Tainara Não eu, né? Sério? É, gente É, porque você mentiu, Tainara Tá, gente Eu vou ser bem sincera aqui agora, tá? Olha, a Tainara Não tá entendendo, tá? É que assim Eu queria ser super amiga da Eloá Porque eu sou muito fã dela Mas eu acho que eu acabei, né? Te deixando bem de lado É, mas assim Deixa pra lá, Eloá E Beatriz É, Eloá Eu te vejo mais tarde, tá? Beijinho, gente Tchau Tá bom, então Eu achei que ela ia falar alguma coisa Mas tá bom, né? Ah, Eloá É, acho que ela deve estar muito empolgada Porque vocês estão Que você tá sendo amiga dela, né? Já que você é uma influencer famosa Mas tudo bem, né? Não tem problema Depois eu falo com ela, tá? Tá bom, então Ah, eu peguei esse número, tá? Ah, ótimo Tá bom, então A gente se fala depois, viu? Tchau Tá bom Tchau Nossa, achei muito estranho Viu a Tainara agora Isso foi muito estranho Ela nem quis falar comigo direito É Será que ela tá me trocando pela influencer? Não é possível? Uma amizade de ano? Eu achei que ela ia mandar a real Ela falou que ia mandar a real Mas eu não entendi Será que ela não quer mais ser minha amiga? Ainda é possível? Bom, pelo menos eu vou chamar ela Pra ir na minha casa hoje Mas só eu e ela mesmo Porque eu acho que é melhor só eu e ela Porque eu converso com ela Pra ver o que tá acontecendo Eu vou na casa dela, inclusive, né? Vamos ver se ela tá aqui, né? Ela tá Ô, Tainara Eu tô entrando Tainara Oi, Tainara Tá tudo bem? Ah, eu tô ótima É, você meio que mentiu, né? Ai, Beatriz Você sabe que é meu sonho, né? Fazer publicidade Eu sei Tá, eu sei disso Mas, tipo, né? Não precisa me excluir Então faz o seguinte Mas eu tô excluindo ela Tá, vamos jantar na minha casa hoje A gente não pode perder Hoje não dá O que você vai fazer, então, Tainara? Ah, eu tenho umas coisas pra fazer, sabe? É mentira, é verdade É verdade, é verdade Então a gente vai passar o dia das amigas hoje Sem se ver mesmo É, sem se ver Sem fazer nada Ô, Bia Você pode se retirar da minha casa, por favor? Eu tenho mais coisas pra fazer Nossa Viu, Tainara? Você tá mudada, hein? Tchau Eu tô, a mesma de sempre Ai, nada a ver Essa menina fica falando Mas, bem Hoje à noite tem festa do pijama Cai lá Eu tô tão chateada com a Tainara Sério mesmo A gente é amiga Já tem, tipo assim, uns 15 anos já A gente sempre faz quarta-feira das amigas, né? E aí ela furou comigo Pra sair com a Eloá Eu sei que ela é famosa Mas eu acho que ela tá me trocando mesmo Eu falei pra ela vir na minha casa Pra gente poder jantar juntos Ela falou que não ia dar Que tinha coisa pra fazer Peraí Ela tá saindo de pijama? Será que ela tá aí? Será que ela tá bem? Não, não é possível Oxe, pijama? Ela só usa esse pijama em momentos especiais Ai, eu vou seguir ela agora Ela falou que tinha coisa pra fazer Que não dava pra falar comigo Que não dava pra sair comigo Então tá bom, né? Ela tá subindo essa mansão De quem é essa mansão? Não, só pode ser da Eloá Só pode ser da Eloá Star Eu não acredito numa coisa dessa É sério isso mesmo? Meu Deus Ai, meu Deus Calma Deixa eu ver isso Eloá, cheguei Beste pra festa do pijama Oi E por que a Beatriz não quis vir? Ah, eu não sei Eu acho que eu esqueci de falar pra ela Nossa, na verdade eu esqueci Esqueceu ou você não quis falar, Tainara? Ô, Beatriz Oi, Beatriz O que você tá fazendo aqui? Você me seguiu? Oi, Eloá Desculpa entrar assim na sua casa Ah, tudo bem Você é convidada O quê? Eu sou convidada? E por que eu não fiquei sabendo dessa festa, Tainara? É, eu pensei que a Tainara tinha chamado Ah, eu esqueci, Beatriz Ah, você esqueceu? Eu esqueci, sério Você tem esquecido de muita coisa de chamamento Esqueci do nosso dia das amigas Que é toda quarta-feira junto Olha, desculpa, Eloá Eu tô fazendo esse barraco na sua casa Mas vou te falar uma coisa É, desde o momento que você chegou aqui pra falar Né, o Kimbrick Hay Pra ser nossa amiga Ela tem me esquecido Eu entendo que ela é famosa, Tainara Eu sei que você sempre quis ser amiga dela Mas eu acho que você tem que lembrar De quem tava com você antes também, né? Ela é nossa amiga agora E eu também sou sua amiga É verdade É verdade, eu sei Você só ficou ligando pra mim E a Beatriz nisso Ai, olha, gente Beatriz, você tem toda a razão De ficar brava comigo É porque, né Eu nunca tive uma amiga famosa E tipo assim A Eloá É tipo assim Minha celebridade é favorita Então eu fiquei encantada Acabei esquecendo realmente de você E eu não queria que você participasse, né? Porque eu fiquei com medo De Eloá gostar mais de você Do que de mim Mas enfim Enfim, eu errei muito com você, viu Beatriz? Você é minha amiga Sempre esteve comigo nos momentos difíceis e bons, né? Então acho que eu fui uma pior amiga com você Me desculpa mesmo É, você não foi uma boa amiga assim, né? Mas tudo bem A gente erra E você reconheceu o seu erro E isso é ótimo Então, bom Eu ainda tô convidada Claro Sim, então bora festejar Bora! Uhul! 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 Uhul!